Olá, você acompanha agora a entrevista coletiva concedida pelo ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil e pelo diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, sobre o leilão dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e com fins na região metropolitana de Belo Horizonte. A prova é que chegamos aqui sem que isso houvesse. O que há sim é uma capacidade de ouvir, de debater, de buscar as melhores soluções e incorporar as boas sugestões. Eu creio, em segundo lugar, que nós tivemos hoje aqui uma grande demonstração de confiança no futuro do Brasil. Não só por parte das empresas que lideraram essa disputa, como também das operadoras, todas elas de alto nível, de grande reconhecimento internacional, e que certamente darão à infraestrutura aeroportuária brasileira a contribuição de uma mudança profunda na cultura da gestão aeroportuária, nas práticas, trazendo o que há de mais avançado do ponto de vista tecnológico, para que nós possamos dar ao passageiro brasileiro, ao cidadão brasileiro, que tem na aviação hoje o modal fundamental para a sua mobilidade, que eles possam ter nos aeroportos brasileiros o conforto, a segurança e preços que permitam que não só realizem seus negócios, se afirmem profissionalmente, como com suas famílias possam aproveitar as oportunidades de recreação e lazer. Essa confiança que hoje foi demonstrada com os números alcançados, com os resultados efetivos que tivemos, ela nos garante que estamos percorrendo no caminho certo. Foi no governo da presidenta Dilma que resolvemos enfrentar o desafio de trazer a infraestrutura aeroportuária brasileira para o século XXI. Nós, até então, tínhamos tido experiências em outros setores da infraestrutura, de concessões, de participação privada, mas toda a parte aeroportuária se deu neste governo. E a política adotada tem começo, meio e fim. Viu-se a necessidade de se trazer, em primeiro lugar, a participação do capital privado para que nós possamos aumentar a capacidade de investimento do país. Só o setor público não conseguirá melhorar as taxas de investimento em relação ao PIB. Nós precisamos do investimento público e do investimento privado. E temos tido um bom sucesso, bons resultados nesse esforço. Viu-se a necessidade de se trazer a grandes operadores com experiência e usar os principais aeroportos do país, nesse primeiro momento, para que, pela convivência com essas novas práticas, nós pudéssemos fazer a grande mudança na infraestrutura aeroportuária brasileira. Essa primeira etapa está cumprida. Nós temos, e os senhores certamente são usuários, aeroportos que já estão em concessão, Brasília, Guarulhos, Viracopos. Temos um aeroporto no Nordeste, São Gonçalo do Amarante, que está sendo construído. E nesses aeroportos em que já estão em operação e com obras, mesmo com dificuldades, os senhores e senhoras veem a profundidade da mudança física que já está ocorrendo. Mas o objetivo, não só desses três, como dos dois novos que agora começarão, não é só a mudança física. Nós não queremos medir os resultados dessa operação pelos números das mudanças físicas. Nós queremos medir o resultado dessa operação pela mudança da qualidade do serviço prestado ao passageiro brasileiro. Nós queremos que o passageiro brasileiro, aqueles milhares, agora milhões, e dentro de pouco tempo, 200 milhões de passageiros anos, que estarão usando a infraestrutura aeroportuária brasileira, eles possam ter nos seus aeroportos um apoio de qualidade para que desenvolva as suas atividades no país. Essa é a etapa cumprida. Nós, agora, vamos dar um passo à frente. Esse passo à frente é, junto com a Infraero, fazer mudanças que possam virem com os resultados da própria participação da Infraero nos diversos consórcios que estão operando esses grandes aeroportos. Os senhores e senhoras sabem que a Infraero participa com 49%, participa do Conselho de Administração, vive e convive com essas mudanças que estão ocorrendo dentro dos aeroportos e continua a Infraero com a grande responsabilidade de fazer a operação de dezenas de aeroportos pelo Brasil. E nós, então, vamos contratar a SAC e a Infraero, vamos contratar uma grande operadora para que nós possamos trazer a experiência dessas operadoras para fazer as mudanças, as adequações necessárias para que a Infraero possa, neste ambiente de concorrência que estamos instalando no Brasil, ela possa manter o mesmo padrão de participação na vida econômica e na vida social brasileira. E eu tenho certeza que, dentro de muito pouco tempo, nós teremos um novo ambiente, também dentro das estruturas aeroportuárias administradas pela Infraero. Além dessa etapa, nós estamos envolvidos na construção e em reformas de 270 aeroportos regionais para que esses aeroportos possam alimentar os grandes hubs que serão inevitavelmente criados nesses grandes aeroportos que já estão concessionados e, com isso, nós teremos condições, com uma nova malha aérea, nós teremos condições de garantir uma mudança efetiva, perceptível, vivida no dia a dia pelos passageiros brasileiros da qualidade dos serviços prestados na aviação civil no Brasil. Eu tenho que, mais uma vez, manifestar a minha absoluta confiança decorrente dos resultados obtidos neste leilão. Eles surpreendem, de um lado, e a surpresa que temos, ela se transforma em um estímulo para que esse esforço que estamos fazendo de aumentar a capacidade de investimento do país, de trazer a experiência privada para, junto com a experiência pública, promover essas reformas, de ampliar cada vez mais as possibilidades de transformação econômica que o país vive, no caminho que, repito, foi hoje, acrescenta à sua experiência a manifestação de confiança obtida dos resultados alcançados neste leilão. Obrigado, ministro. Com a palavra, neste momento, o doutor Paulo Cezena, diretor-presidente da Odebrecht Transportes. Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, cumprimentar aqui ao ministro Moreira Franco, ao presidente da Infraero, Gustavo do Vale, ao diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, e todos os representantes do governo federal. E abri dizendo que, acho que, acima de tudo, como o próprio ministro confirmou, acho que o que nós vivemos hoje aqui e vivenciamos é a clara demonstração do interesse dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais, em apoiar ativamente essas oportunidades de investimentos e infraestrutura no Brasil, com o objetivo primordial de melhorar a qualidade na prestação dos serviços, a nossa logística e a infraestrutura como um todo. Eu gostaria de mandar uma mensagem específica à cidade do Rio de Janeiro e ao estado do Rio de Janeiro e dizer que aqui começa, tanto da parte da Odebrecht como da Xangui, um compromisso de transformar o aeroporto e manter o aeroporto de Galeão como uma agradável experiência para o passageiro. Vamos tratar o aeroporto de Galeão como se fosse a nossa casa, prover o conforto, prover a segurança, prover a comodidade e, principalmente, o encanto, o encanto de estar em um aeroporto que seguramente vai estar dentre daqueles melhores operados no mundo. Acho que esse tipo de compromisso é mais do que necessário para uma cidade encantadora como é o Rio de Janeiro, que é talvez o principal destino de interesse global do Brasil e, consequentemente, que vai atrair milhares e milhares de passageiros ao longo dos próximos 25 anos que estaremos nessa concessão. Eu gostaria também de enfatizar que temos aqui também uma parceria muito importante a ser iniciada com as companhias aéreas, a quem devemos, de braços dados, estar juntos para promover a melhor experiência também para todos os nossos passageiros. E, finalmente, confirmar aqui a nossa confiança juntamente com a Xangui, um operador de primeiro nível que foi, nos últimos três anos, eleito como o melhor operador de aeroportos no mundo. Operador esse que vai estar, que opera já o aeroporto na Rússia, que vai receber os Jogos Olímpicos de inverno no ano que vem. E, principalmente, um operador que hoje já atua há muitos anos, com milhares de passageiros no seu aeroporto, oferecendo para o dia a dia uma sensação extraordinária para todos os passageiros. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, agora, o doutor Leonardo Viana, diretor de Novos Negócios do Grupo CCR. Bom dia. Boa tarde a todos. para nós é um imenso prazer ter participado e ter sido vencedor desse processo. Até, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o ministro com toda a sua equipe, ANAC, Infraero, pelo sucesso do leilão. Isso, mais uma vez, demonstra que a iniciativa privada está preparada para fazer frente a esses desafios de infraestrutura aqui no Brasil. espero que tenha servido de exemplo e de modelo para que se continue a pensar em fazer novos processos similares a esse. A gente tem muita coisa que pode ser ainda desenvolvido e melhorado no setor de infraestrutura e esse é um exemplo que a iniciativa privada está preparada e disposta a fazer frente a esses desafios. Também, quero parabenizar a nossa equipe que esteve envolvida nisso, agradecer a parceria que foi super importante com dois operadores de primeiro nível, o aeroporto de Zurich e o aeroporto de Munique, aqui representados. E também queria mandar um recado para o Estado de Minas, através do secretário Luiz Ataíde, que está aqui, que também vamos fazer uma parceria que eu tenho certeza que será uma via de mão dupla. Sabemos dos planos do governo do Estado de Minas para desenvolver a região abrangida pelo aeroporto de Confins e temos certeza que o aeroporto de Confins tem um potencial de desenvolvimento muito grande, não só pela vontade do próprio Estado em desenvolvê-lo, em desenvolver a região, atrair investimentos para aquela região, como também se a gente considerar que o Estado de Minas hoje é o segundo Estado mais populoso do Brasil, existe uma demanda muito importante a ser atendida, principalmente para voos internacionais. Hoje, o mineiro tem que praticamente se deslocar a Rio e São Paulo para um voo internacional. Então, eu acho que existe muito espaço, muita oportunidade ali para que a gente possa avançar nessa tarefa. Então, obrigado e parabéns, ministro, a toda a equipe e ao governo. Eu esqueci uma coisa extremamente importante, certamente pela alegria, a emoção, mas eu não quero deixar de fazer essa referência. É que, certamente, nós todos não teríamos chegado daqui se nós não tivéssemos uma equipe extremamente dedicada, competente, jovem, capaz que está na SAC, está na SAC, está na ANAC, está na Infraero e que vem se dedicando, se dedicou para o primeiro lance e se dedicou mais ainda nesse segundo, incorporando a experiência de acertos e erros que houve no primeiro certame e dentro dessa equipe também, eu vejo aqui a cabeça está branca, a memória também está fugindo um pouco, mas a equipe jovem da Casa Civil que participou dos debates, da discussão, fazendo com que nós tivéssemos a qualidade do trabalho realizado que nos permitiu chegar aqui. O meu complemento era exatamente esse do ministro, era para, acho que mais uma vez a gente conseguiu fazer um leilão em prazo recorde e muito bem sucedido, o nosso terceiro leilão, os dois últimos em menos de um ano e isso não seria possível sem as equipes que estão todas aqui presentes, trabalhando no final de semana, trabalhando todas as noites para a gente conseguir entregar isso no prazo com a qualidade necessária. acho que a gente observou nos últimos dez anos um salto no transporte aéreo, no uso da população pelo transporte aéreo, temos três vezes mais passageiros hoje do que tínhamos há dez anos atrás e o governo e a regulação foi muito responsável para esse desenvolvimento e agora observamos um salto na infraestrutura. Estamos observando e fizemos questão de colocar no início do leilão as fotos dos aeroportos que já estão em desenvolvimento e vão ficar prontos no começo do semestre que vem. Estamos inspecionando eles pessoalmente, fui ontem a Guarulhos e é impressionante como se tem avançado e sim, acreditamos que a partir do ano que vem temos um novo salto na infraestrutura de aeroportos, como o mesmo ministro disse. Nosso trabalho só começa, a parte do trabalho é estruturar a concessão, o resto do trabalho é fiscalizar e regular esses contratos para que tudo continue dando certo. Então, agradecer a todos e agradecer a confiança do ministro Moreira Franco e do ex-ministro Wagner também, que começou o processo e confiou também no desenvolvimento da gente pela equipe. E dar parabéns aos novos parceiros do setor público no desenvolvimento dos aeroportos, sejam muito bem-vindos, estaremos juntos, fiscalizando e ajudando vocês no que necessário for. passamos à fase de perguntas. Nós temos microfones dos dois lados do auditório. Eu vou chamar o nome do jornalista inscrito, ele pega o microfone e, por favor, indique a pessoa da mesa a quem quer fazer perguntas. Primeiro inscrito, jornalista Fábio Pupo, do jornal Valor Econômico. Oi, bom dia a todos. Eu queria saber do ministro, ministro, a gente teve cinco consórcios nessa disputa de hoje e no leilão passado a gente teve 11 consórcios, então é menos da metade. Independente, deixando um pouco o valor do ágio pura e simples de lado, mas existe aquele velho comentário de que as regras podem ter estrangulado demais a competição. Como que o governo enxerga isso depois desse resultado? Olha, os números são muito claros, muito evidentes da correção, do sucesso, a qualidade dos grupos que participaram, a qualidade dos operadores, a disputa, a vida, a presença tanto no Galeão quanto em Confins. Então, eu acho que todas as circunstâncias levam exatamente para uma atitude oposta da que a pergunta tenta induzir. Ou seja, é de resultados positivos, de confiança no futuro, de acerto da metodologia e de um levantamento a posteriori desse resultado de desafios que teremos que enfrentar. É claro que existem desafios. Nós temos na área da infraestrutura brasileira uma 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 gama imensa de oportunidades. São tanto na área ferroviária quanto na área rodoviária quanto na área portuária quanto na área aeroportuária e nós precisamos de muitos players porque o volume de investimento que as transformações que se quer que o país precisa na infraestrutura é um volume muito grande e a expectativa que nós temos é que possamos ter novos players e os que já estão é sempre com os resultados do desempenho e a atitude que tivemos nesse leilão. Outra pergunta ministro se me permite é sobre os próximos passos do governo nessa etapa de concessões de aeroportos o senhor mesmo já comentou que agora passa a ser o foco para aviação regional mas não descartou a possibilidade de ter novas concessões então como que o governo está interpretando e como que está analisando essas novas concessões nesse setor? Olha eu acho que a coisa mais adequada é a gente ter serenidade e prudência eu sempre na minha vida política e eu venho de longe eu procuro adotar a política do JEG você sabe o que é um JEG é uma política que me leva a ir com passos firmes curtos e evitando os atolê então como eu disse na minha introdução nós tivemos nós cumprimos uma primeira etapa a primeira etapa desse processo é a etapa em que os maiores aeroportos eles seriam concessionados e nós traríamos para a operação dele grandes operadores internacionais com grande com muita experiência e fizemos isso nós agora precisamos avaliar esses resultados o impacto que essas transformações estará estarão o impacto que estará sendo visto provocado na infraestrutura aeroportuária e precisamos fazer com que haja mudanças efetivas na estrutura da infraero para que nós possamos tê-la como uma competidora a altura desse novo ambiente que se cria na infraestrutura aeroportuária brasileira e enquanto essas avaliações estão sendo feitas e as mudanças serão feitas e o mecanismo eu também disse aqui nós acertamos com a presidenta Dilma a contratação de uma grande empresa de operação aeroportuária com muita experiência para que possa assessorar a SAC e a Infraero nesse esforço de mudanças que precisam ser feitas e ao mesmo tempo estamos avançando no programa de aviação regional Jornalista Paulo Winterstein da agência Dow Jones Oi, boa tarde Primeiro seria para Odebrecht e Xangui só queria que você explicasse um pouquinho mais o que na visão de vocês justificou esse lance bem alto também soletrar sobrenome só para ter certeza que tenha tudo certo e também para Infraero o senhor comentou que o lance foi um pouquinho acima do esperado só queria na visão do senhor se a Infraero tem capacidade para pagar a parte financeira como é que fica a capacidade da Infraero se vai precisar aporte do governo etc obrigado Olha eu queria partilhar com você de que o que nós vemos hoje é um resultado de um estudo de anos e anos de ambas as empresas em torno do aeroporto de Galeão e que demonstra aqui uma enorme confiança que nós temos na capacidade de crescimento desse aeroporto na mudança do seu patamar veja hoje como que a raridade de voos internacionais para o Rio de Janeiro considerando o Rio de Janeiro como o destino global brasileiro mais interessante em relação aos turistas internacionais veja o nível de atividade econômica que o Rio de Janeiro está voltando e consequentemente o nível de interesse de homens de negócio veja também o nível de aumento de renda em torno da região do Rio de Janeiro a segunda grande região brasileira e veja principalmente acho que a contribuição que o nosso sócio traz num olhar diferenciado em relação ao desenvolvimento das receitas comerciais que vão encantar as oportunidades que vão encantar os passageiros e consequentemente levar uma maior rentabilidade ao negócio que está sendo partilhado nesse lance que nós demos então é com essa confiança que a gente ratifica e enxerga um futuro muito positivo para todos aqui sejam para os passageiros para a cidade e o estado do Rio como também para os investidores que aqui estão eu posso acrescentar só para dar um pouco de ênfase a grande mudança econômica que o estado vive as atividades de petróleo e gás no estado elas crescerão inevitavelmente quer dizer há muita confiança no grande poder de transformação e de mobilização de pessoas e de capitais e de empresas em toda a atividade do pré-sal na costa do estado do Rio de Janeiro e evidentemente tudo isso vai ser um ponto de apoio porque precisa para que se desenvolva nessa velocidade de ter um aeroporto que esteja em condições de prestar a cobertura necessária a esse crescimento econômico respondendo concretamente a sua pergunta na realidade quer dizer todo o ágil de certa forma ele surpreende porque na medida que nós não temos todas as informações que os proponentes tem eu tenho certeza absoluta que eles estudaram a fundo não só o aeroporto com o potencial econômico do estado do Rio de Janeiro de tudo que serve o Galeão e eu não tenho dúvidas nenhuma que foi um lance absolutamente correto eu esperava particularmente eu te falei um ágil em torno de 3,5 vezes o valor do preço mínimo acabou vindo quase 5 que é uma demonstração inclusive contrária a alguns que pensavam de forma diferente é uma demonstração de credibilidade do país uma demonstração de que dois grupos importantes dois grupos europeus dois aeroportos europeus e um grande aeroporto asiático diferentemente do que muitos pensam acreditaram no Brasil acreditaram na capacidade que nós temos de cumprir os nossos contratos e acreditaram na Infraero como participante desse processo nesse último ano que nós somos sócios dos três aeroportos concedidos a nossa atuação tem sido uma atuação de sócio tem sido uma atuação vamos dizer buscando os melhores resultados mas não interferimos na administração desses aeroportos como não vamos interferir na administração desses dois aeroportos mas tem muito que aprender tanto com Zurich como com NIC e com Xanji de modo que para nós é extremamente importante respondendo ao outro lado da sua pergunta na realidade a Infraero não irá suportar 49% do ágio ou 49% da Autorga a Autorga é paga pela concessionária que é uma empresa que será criada nos próximos dias tendo 51% de participação dos consórcios vencedores e 49% da Infraero a Infraero irá entrar com 49% do capital dessas concessionárias e com os aumentos de capital que vierem no futuro nós hoje participamos de todos os aumentos de capital das três concessionárias e iremos participar também desses dois processos como todos sabem também isso é um investimento é um investimento do governo federal na Infraero e isso tem sido suportado pelo Tesouro Nacional através do programa de aceleração do crescimento então o país pode ter certeza absoluta que a Infraero irá comparecer aos aumentos de capital necessário para que essa concessionária tenha o sucesso que nós temos certeza que ela vai ter ok o presidente da Xangui é Lim L-I-M de Maria Song como se fosse música ok jornalista Alexandre Melo da agência CMA Alexandre não ok passamos a Tiago Eltz TV Globo Ministro o senhor falou sobre a contratação de uma grande operadora eu queria que o senhor explicasse melhor na prática quando isso começaria em que aeroporto e como é que eu entendi que é uma tentativa da Infraero de competir com os grandes aeroportos que estão vindo mas seria uma grande operadora como uma dessas que participou do leilão hoje já tem um nome como vai ser feita essa contratação não tem nome claro não tem nome nós estamos aqui falando do da nossa da nossa do nosso programa da nossa dos nossos próximos passos e evidentemente nós vamos fazer um processo de licitação chamar as maiores operadoras do mundo para que elas nos deem a assessoria no sentido com o objetivo com a a meta de transformarmos a Infraero numa operadora que ela continua não só participando como acionista dos aeroportos consorciados como disse aqui o presidente Gustavo mas ela continua sendo uma operadora de grande parte dezenas de aeroportos brasileiros e nós queremos que o passageiro brasileiro ele sinta a mesma coisa quando anda no Galeão e no aeroporto de Guarulhos e no aeroporto de Salvador de Recife que é opção aeroportos operados pela Infraero e para isso nós temos pressa e por termos pressa nós precisamos usar o método mais eficaz de transferência de conhecimento e tecnologia que é contratar quem sabe para nos ajudar a fazer melhor o que estamos fazendo e é isso que vamos fazer mas é uma acesso já tem uma data e um aeroporto para começar isso não seria uma acesso uma empresa a metodologia não está definida evidentemente mas nós não vamos tratar de um aeroporto nós vamos tratar de transformar a Infraero que é uma operadora de dezenas de aeroportos uma operadora que faça dos seus aeroportos unidades de negócios competitivas com os outros aeroportos é só porque ficou a impressão por exemplo que o aeroporto de Salvador poderia contratar uma operadora para administrar Salvador não é isso eu citei na época quando falei do aeroporto de Salvador de Recife são dois grandes aeroportos operados pela Infraero podia citar o de Teresina não mas vai ser logo vai ser logo porque a música preferida nossa é aquela que diz só quero saber o que pode dar certo porque não temos tempo a perder então nós precisamos que antes seja feito rapidamente porque o desafio é muito grande logo é o ano que vem jornalista Ana Paula Ribeiro revista Isto é Dinheiro A pergunta para os ganhadores dos dois aeroportos eu queria saber como que vocês dado o elevado ágil como que vocês vão fazer para para que essas concessões sejam rentáveis e o que vocês devem explorar para isso o que vocês veem como mais atrativo se é a exploração do serviço de aeroportos de novas lojas e também o que que é a obra mais importante que vocês devem fazer nesses aeroportos que vocês encaram como o maior desafio a principal obra Bom, primeiro todas as propostas são feitas baseadas em estudos que são bastante detalhados e esmiuçados no sentido de se descobrir alternativas que possam gerar resultados positivos em todos os aeroportos de uma maneira geral você tem duas grandes fontes de receita a primeira dela gerada pelo passageiro como eu disse eu a nossa equipe imagina que Belo Horizonte tem um potencial muito grande acho até que Galeão tem que começar a ficar preocupado com isso porque nós vamos os mineiros não irão mais viajar através de Rio e São Paulo tá certo? Então existe um potencial ali muito grande de aproveitar essa demanda que existe ali na região e além disso há outra grande fonte de receita de qualquer aeroporto é a receita comercial que hoje a gente vê através dos nossos parceiros operadores os aeroportos hoje são grandes shoppings quem visitou lá conhece Munique Zurich por exemplo para não falar dos outros que também tem o mesmo modelo é um grande shopping onde você tem muitas oportunidades de gerar receitas comerciais e é fruto disso que a gente chega nessa viabilidade de se fazer uma proposta desse porte só para complementar que acabamos de ver um dos grandes exemplos que a gente quer aqui concorrência nos aeroportos mesmo depois do leilão o leilão faz a concorrência e depois temos agora seis grandes operadores de aeroportos no Brasil concorrendo para atrair negócios para os seus próprios aeroportos é isso é isso é parte do modelo olha no que tange ao Galeão eu queria comentar o seguinte acho que muito se falou nas últimas semanas que Galeão é uma joia o que está por detrás disso eu acho que o Galeão tem um privilégio enorme de um chamado sítio aeroportuário o que é isso é a localidade onde ele está instalado com uma enorme capacidade de expansão a possibilidade de você trazer os passageiros hoje na casa dos 18 milhões por ano o próprio o próprio governo projetando até 60 milhões e nós acreditamos que podemos ir muito além disso na medida que você tem hoje um espaço enorme de crescimento para terminais a construção de uma nova pista independente e outro fator muito interessante são 10 mil metros quadrados de área hoje disponíveis para exploração comercial que nós acreditamos que poderá ao longo da vida da concessão ou seja os próximos 25 anos esses 10 mil virarem 60 mil e aí entra toda a experiência do nosso sócio Xangui no desenvolvimento dessas receitas comerciais com um espaço e um potencial tão grande assim então resumindo eu acho que a grande visão que a gente tem no que tange ao galeão é o seu potencial de crescimento futuro no que tange a questão das primeiras intervenções certo hoje já existem definidos no nosso contrato que iremos assinar com a NAC uma série de intervenções obrigatórias na questão de novas posições de embarque na questão de aumento de área de embarque e desembarque e fundamentalmente o que a gente deve procurar também assim como todos os outros novos concessionários é num plano de ação imediata no sentido de fazer coisas pequenas mas que transformam o aeroporto um local bastante confortável seguro e compatível com aquilo que o passageiro deve exigir os investimentos programados para confins são acima de 3 bilhões de reais eles estão divididos em duas etapas praticamente a primeira etapa que vai até 2016 é onde você tem que fazer ampliação construção de novo terminal pontes de embarque são mais 14 pontes de embarque que estão previstas serem acrescidas pátio para 44 aeronaves então essa primeira fase são esses grandes investimentos e existe uma segunda fase que começa a partir de 2016 com um prazo limite de terminar até 2020 que é a construção de uma nova pista para poder exatamente ampliar a capacidade do aeroporto então esses investimentos somam mais de 3 bilhões de reais gostaria de pedir aos colegas que façam perguntas utilizando o microfone para que o áudio possa ser captado pelas câmeras jornalista Rosana Serqueira Globo News aproveitando o gancho das obras em outras concessões estradas isso ocorreu nós vimos dificuldades das empresas que venceram os leilões muitas vezes em cumprir o cronograma de obras com relação ao Galeão ao representante do Odebrecht a gente ouviu de representantes de consultores dizendo sim é uma joia o Galeão mas ali o vencedor teria que ter uma capacidade redobrada para a realização das obras obras de expansão ali inclusive porque você tem que desapropriar comunidades que ficam em torno do Galeão eu queria saber das dificuldades que vocês imaginam que vão ter com essas obras e também um compromisso de vocês vocês vão conseguir realizar essas obras diante dessas dificuldades o compromisso de vocês há capacidade há condições de realizar essas obras dentro do tempo exigido inclusive no contrato de concessão e quais são as primeiras o cronograma de obras olha seria importante até esclarecer que essa primeira fase de obras que são obras emergenciais a serem feitas num cronograma já previsto no contrato até 2016 são obras que do ponto de vista de engenharia tem uma complexidade reduzida nós estamos falando de intervenções simples nós estamos falando de intervenções em pátio intervenções em novo concurs posição de embarque a construção de um edifício garagem de estacionamento que é algo simples e de rápida execução o contrato prevê que em função de determinados gatilhos existem gatilhos de investimentos associados à demanda de passageiro a construção da terceira pista é função disso e o que é objeto de eventual discussão em relação a desapropriação isso se dará lá à frente e que obviamente cada consórcio teve a sua estimativa mas seguramente é algo após a próxima década agora não há dúvida de que primeiro que tem um compromisso nosso aqui de dois grandes grupos empresariais de plenamente honrar aquilo que está no nosso contrato e segundo o compromisso desse grupo também de que tudo que está relacionado a desapropriações será conduzido com todo e qualquer tipo de cuidado junto à população lá afetada mas seguramente é algo para a próxima década investimento em obras quanto? são investimentos que no total ao longo do período da concessão podem chegar a 5 bilhões de reais e a ANAC ela vai estar lá para fiscalizar o cumprimento do contrato e o contrato é muito claro na definição de metas a serem cumpridas com as obras todas definidas como já ocorre com relação ao aeroporto de Guarulhos Brasília e Viracopos o contrato prevê penalidades pesadas para as cláusulas não cumpridas para os investimentos que tem que ser feitos e não são cumpridos e também redução chega até a poder reduzir a tarifa caso não tenha uma qualidade devida jornalista Roberta Vilas Boas da agência Reuters Oi boa tarde eu queria perguntar como é que está o cronograma do recebimento dos valores pelo governo das empresas pelo governo no que esse dinheiro vai ser usado se a gente pode ver um impacto no superávit já esse ano só no que vem aí das empresas também queria perguntar como é que vocês vão fazer para financiar essas quantias esse dinheiro vai ser pago vai ser muito bem-vindo ele vai para o fundo nacional de aviação civil e aí esse fundo ele já tem as suas atribuições e define com muita clareza onde esses recursos devem ser aplicados eles devem ser aplicados no desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária do Brasil esse programa de aviação regional por exemplo ele é financiado pelo pelo fundo então nós estamos criando um sistema que permite a garantia dos recursos financeiros para o cumprimento do grande objetivo do governo da presidenta Dilma que é colocar a infraestrutura aeroportuária brasileira no século 21 então o nosso problema não será recurso o nosso problema será capacidade de trabalho de mobilização de empresas de projetos empresas de engenharia empresas que operam aeroportos para que nós possamos garantir a nossa infraestrutura qualidade segurança e preço 12 meses depois da assinatura do contrato muito obrigado impacta o que? impacta o que? o fundo nacional de aviação civil? senhores é importante primeiro a gente está checando aqui a data da assinatura do contrato prevista para os senhores março então a partir daí 12 meses depois você faz a primeira parte da outorga só lembrando que a outorga ela é dividida nesse período então nos 25 anos e 30 anos lembrando que os três aeroportos concedidos já fizeram o primeiro pagamento da outorga do último mês de julho jornalista Rodrigo Caetano isto é dinheiro tem para as empresas sobre financiamento no caso de confins o esforço financeiro até não é grande não é dos maiores e como todo negócio que a CCR investe parte do recurso financeiro é com capital próprio e parte vai ser financiado como implica em financiamentos para obras para investimentos em obras normalmente o BNDES tem linhas disponíveis para isso e será uma das fontes a serem usadas eu acho que o modelo se repete para todas as empresas que estão investindo em infraestrutura em concessões de aeroportos que é efetivamente essa combinação de um aporte de capital e também de financiamentos para as obras e isso inclusive em cima de posicionamentos antes do próprio leilão que o próprio BNDES colocou à disposição quais eram as condições das linhas de financiamento e fundamentalmente pela capacidade dos dois grupos empresariais de se comprometerem previamente com o aporte de capital necessário Rodrigo Caetano Isto é Dinheiro Oi boa tarde eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cezana e o Viana em relação à parceria com a Infraero estou aqui eu gostaria que vocês comentassem como vai ser trabalhar com a Infraero e se vocês pudessem dizer os pontos positivos e negativos dessa parceria e também gostaria de perguntar aos dois se as empresas também têm interesses em outras concessões como de rodovias ferrovias aeroportos regionais caso haja e enfim são essas duas perguntas muito obrigado em relação à Infraero eu acho que a gente tem uma visão muito clara que ao assumir o compromisso de operar um aeroporto dessa grandeza há necessidade de absorção de uma série de conhecimentos que estão lá e que foram adquiridos e que hoje já foram consolidados por anos e anos de operação então eu vejo a Infraero fundamentalmente como nosso primeiro parceiro na orquestração desta dessa parceria e posteriormente junto na administração conjunta dos interesses estratégicos da concessionária também eu tenho uma visão muito positiva da forma como isso vai ser conduzida em benefício do interesse no final do dia o interesse do passageiro acho que quando você coloca isso como foco isso é o que torna mais importante bom com relação a parceria com a Infraero acho que não será diferente de qualquer outro tipo de sociedade que a gente hoje a CCR hoje tem vários negócios em que a gente tem sócio inclusive em um dos três aeroportos que a gente hoje já tem participação é claro que vai ser a primeira vez que nós teremos um sócio do governo mas eu só vejo vantagem disso o governo tem todo o interesse com certeza para que tudo dê certo e que tudo seja que funcione conforme previsto no contrato então acho que a relação é claro que isso é um casamento é um casamento onde tem a fase da lua de mel e depois com certeza vamos ter que discutir a relação algumas vezes mas nada que seja anormal de qualquer outra sociedade tem interesse em outras concessões sim sem dúvida a CCR hoje tem já tem participações em todos os setores basicamente de infraestrutura trilhos rodovia sem dúvida o nosso negócio principal transporte hidroviário aeroportos a gente já tinha entrado nesse setor fora do Brasil e é claro que vamos participar de todos esses processos licitatórios que estão sendo anunciados pelo governo inclusive na segunda-feira tem uma entrega de uma proposta de uma rodovia eu acho que a gente que milita nesse setor de infraestrutura já há anos a gente enfatiza nós estamos passando um momento único de oportunidades conjuntas de investimentos em infraestrutura acho que o governo federal foi muito assertivo na concessão dessas oportunidades e os investidores nacionais e internacionais estão demonstrando seu interesse agora então continuamos interessados nas próximas nas próximas concessões jornalista Janaína Oliveira jornal Hoje em Dia oi minha pergunta é para o Leonardo Viana você disse que os mineiros não terão mais que ir ao Rio ou a São Paulo para fazer as viagens internacionais então qual que é o prazo para que isso aconteça a gente pode pensar nisso em quanto tempo isso é um trabalho que não depende único e exclusivamente do aeroporto depende muito também de uma negociação com as companhias aéreas mas a partir do momento que você disponibiliza condições apropriadas para que essas companhias aéreas possam ter rotas com origem e destino naquele aeroporto é claro que o interesse deles aumenta então vai ser uma questão de negociação e de convencimento dessas companhias porque eu tenho certeza que o passageiro ele já está disponível lá querendo basta que tenha ou seja disponibilizada essas condições jornalista Mariana Barbosa Folha de São Paulo o contrato assina agora no 17 de março então tem menos de três meses para a Copa o que vai dar para fazer todo mundo sabe que a situação do Galeão não tem papel gênico no banheiro enfim está muito ruim que tipo de maquiagem vai dar tempo de fazer para a Copa e outra pergunta é se o problema do acesso ao aeroporto do Galeão é um problema é um limitador de crescimento vocês veem isso como um problema e o que vocês pretendem fazer sobre isso e para finalizar para a Xangir eu queria perguntar se vai ter escorrega no Galeão escorrega tobogã tobogã a da Copa para eles para os operadores veja bem Mariana a gente tem uma vez assinado o contrato de concessão a gente entra já num período de transição que já é pré-estabelecido certo neste período de transição pré-estabelecido durante a Copa do Mundo a administração ainda estará de responsabilidade da Infraero sendo certo que poderá contar com todo o nosso apoio naquilo que for requisitado no que tange ao acesso que você comentou eu penso que de novo aquilo que eu comentei o sítio aeroportuário a área disponível para o Galeão para a expansão ela é extremamente grande e relevante e eu não vejo dificuldades e restrições de acessos àquela região na verdade eu visualizo que a medida que o aeroporto for crescendo naturalmente como isso acontece em todas as grandes cidades do mundo os acessos vão sendo investidos novos acessos vão ocorrer através de investimentos em obras de mobilidade urbana sejam elas rodoviários ou sejam obras de trilhos especificamente sobre o como já está sendo feito exatamente a prefeitura do Rio de Janeiro já está fazendo para a Copa uma um BRT o BRT que chega até lá e acho que são investimentos relevantes que foram feitos já imaginando o Galeão no seu posicionamento para as Olimpíadas especificamente sobre o Acompanhou direto da sede da Bovespa em São Paulo a entrevista coletiva sobre o leilão dos aeroportos do Galeão no Rio de Janeiro e com fins na região metropolitana de Belo Horizonte e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal Obrigado.